A quarta-feira é chuvosa em Cachoeira do Sul e deve ser assim ao longo de todo o dia. A temperatura mínima do dia foi 13 graus e a máxima deve chegar aos 19. Quinta-feira deve ter muitas nuvens, mas o sol aparece e as centrais de meteorologia não indicam chuva. Mínima 16 graus, máxima 21. Sexta-feira também deve ter sol entre nuvens, mas também sem chuva. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima em 24. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O estado gaúcho tem uma quarta de instabilidade, com muitas nuvens cobrando o estado e chuva na maioria das regiões ao longo do dia. Isoladamente, podem ocorrer pancadas fortes, com risco pequeno de queda de granizo. Em várias localidades, existe a possibilidade de trovoadas. De acordo com a Metsul Meteorologia, em função do tempo instável, a temperatura vai ser amena, com pouca variação durante o dia. A presença de fumaça, mesmo que não visível em camadas superiores da atmosfera, pode trazer fuligem das queimadas no Pantanal e na Amazônia, junto com chuva em alguns locais. Porto Alegre tem a máxima em 22 graus, na fronteira oeste em Uruguaiana, 20, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí-Torres, no litoral norte, 21 graus, em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus. Legenda Adriana Zanotto